Olá para você que acompanha o Porta Norte de Notícias. O estoque de sangue do Emoan tem queda de 60%. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, manter o estoque a um nível adequado tem sido uma tarefa difícil. Se você quiser ajudar, as doações podem ser realizadas na sede do Emoan, localizado na Avenida Constantino Nery, de segunda a sábado, das 7 às 18 horas, ou no posto de coleta da maternidade Ana Braga, no bairro São José, de segunda a sexta, das 8 às 12h45. E agora vamos falar sobre a mudança no trânsito. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, informou que está realizando intervenções na Avenida Torquato e Tapajós. Na noite desta quarta-feira, dia 12, será fechado o retorno no meio da via. No sentido do bairro centro, o motorista não poderá fazer o retorno em frente à Escola Municipal Vicente Cruz e deverá fazer o retorno na rotatória em frente à empresa Coca-Cola. E agora falando de gasolina, Petrobras volta a anunciar um novo preço para os combustíveis nas refinarias. De acordo com a empresa, a partir desta quinta-feira, a gasolina será comercializada com um reajuste médio de 4%. Para saber mais sobre essas e outras notícias, clique aqui no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.